O tema principal deste segundo fórum aborda a questão da saúde. A questão da saúde é uma questão que preocupa todos nós, não apenas em Parnaíba, no Piauí, mas no Brasil como um todo. Em Parnaíba há uma peculiaridade, o problema tem se agravado. Nós estamos acompanhando no dia a dia do noticiário, da imprensa, os problemas que acometem a área de saúde. O poder público, por outro lado, ele não pode dar conta disso tudo. O poder público municipal, ele tem que buscar apoio, garantia do governo estadual e este, por sua vez, do governo federal. A Fundação Dr. Raul Bacelar conseguiu para esta cidade, como fato inédito, uma UTI de 11 leitos no Hospital Gerceu Arco Verde, com recursos da Fundação Internacional, a Fundação Philips. Enfim, o que se quer é somar esforços, dar os braços, manter-los unidos em busca de um objetivo comum. Ou seja, contribuir para que esse estado lamentável que ocorre em Parnaíba, ele seja pelo menos diminuído, pelo menos minimizado. É esse o nosso objetivo maior. O Fórum Desatando Nós acontece onde e quando? Na Associação Comercial de Parnaíba, no sábado, que é dia 23, das 8h ao meio-dia e meia, lá na associação. E a programação? A programação, nós vamos ter palestrantes da área de saúde, vamos ter moderadores, vamos ter debatedores, vamos trazer subsídios que provam eloquentemente. E o problema não está apenas e tão somente em conseguir recursos financeiros, mas é preciso que se dê também uma contrapartida e essa contrapartida, sobretudo, da sociedade. E o problema não está apenas e tão somente em que se dê também uma contrapartida,